Um, dois, três, três Meu bem, eu não sei dançar Mas por você eu aprendo Te levo pra cá, pra lá Até encaixar no teu passo E se eu não souber levar Você me ensina a te acompanhar Quando eu te sinto aqui Ai, ai, ai Tão coladinha em mim Ai, ai, ai Bate a vontade de ficar assim Juntinho, assim pertinho Se a música terminar Ai, ai, ai Deixa o amor levar Ai, ai, ai Pra nossa dança nunca mais ter fim Não tem, eu só sei dançar Quando estou nos seus braços Encaixo no teu pescoço E eu me esqueço do mundo Se você não souber levar Eu te ensino a me acompanhar Quando eu te sinto aqui Ai, ai, ai Tão coladinha em mim Ai, ai, ai Bate a vontade de ficar assim Juntinho, assim pertinho Se a música terminar Ai, ai, ai Deixa o amor levar Ai, ai, ai Pra nossa dança nunca mais ter fim Se a música terminar Ai, ai, ai Deixa o amor levar Ai, ai, ai Pra nossa dança nunca mais ter fim Pra nossa dança nunca mais ter fim Ai, ai, ai Pra nossa dança nunca mais ter fim